Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um especial começando aqui no nosso canal e hoje, gente, vamos estar falando sobre Lu Andrade. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o teu like e vamos para mais um especial SMC. Nascida em 1978, em Varginha, Minas Gerais, Luciana desde pequena sempre foi dedicada à música. Até que em 1984, se apresentou em público pela primeira vez, abrindo então um índice de oportunidades em sua vida. Aos 20 anos, começou a compor suas próprias músicas e um tempo depois recebeu uma bolsa de estudos em São Paulo e foi estudar música. Em 2002, após ter sido aprovada no concurso Popstars, ela passou a ser integrante do Grupo Rouge, no qual permaneceu até 2004. Alegando não ter se identificado com o estilo musical do grupo, ela voltou para a casa dos seus pais e seguiu estudando música, atuando e participando de vocais. Em 2010, lançou seu primeiro EP. Em 2012, ela foi convidada para participar de um retorno do Rouge, mas decidiu não aceitar, pois estava com outros projetos. E, infelizmente, o retorno não obteve sucesso. Diferente de 2017, quando todas se uniram novamente e decidiram voltar à ativa com o Rouge. No ano seguinte, Luciana se separou do fotógrafo Leonardo Pereira, com quem começou a namorar no final dos anos 90 e se casou em 2003. No mesmo ano, integrou no elenco do Dance in Brasil, na Record, chegando até a ser uma das finalistas. E em 2019, após o final do Rouge, Luciana seguiu com seu canal no YouTube e outros projetos paralelos. Então, pessoal, essa foi a história resumida da Luciana Andrade, aqui no nosso especial SMC. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like. Se você não está inscrito no canal, se inscreve e até o próximo especial SMC.